E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, moço, e é o seguinte rapá, cara, você que curte GTA V no canal, já não esquece o likezinho maroto, e mano, você sabe que quando eu tô aqui na garagem é pra trazer coisa nova, né rapá? Então tamo aqui com um carrinho novo no GTA, velho, o Progn Italy GTB, beleza? O novo super aqui do GTA V, caras, mano, o carro, o estoque já tá lindo, imagina como é que ele vai ficar depois de tunar, mano, então é o seguinte, você aí cara, que tá assistindo, antes da gente começar a tunar, já deixa o seu likezinho se você acha que vai ficar da hora o carro, então só vamos rapá, partiu! Progn Italy GTB, só vamos aí, na garagemzinha daqui mesmo, ele tem melhoria, que nem os carros da Benis, e vamos ver como é que ele vai ficar, hein, vamos ver como é que ele vai ficar, hein, bora, eita, mudou um pouquinho a frente, e ganhou um, não é para-choque, é, eu esqueço o nome desse bagulho aqui de baixo, né, tipo uma saia, olha, mudou a traseira dele, cara, nossa, ficou com um cano de descarga aqui em cima, legal, velho, O retrovisor, se não me engano, ficou menor, e eu acho que foi isso só, hein, vamos lá, blindagem, vou meter a blindagem nele, vamos começar a tunar logo, né, rapá, sem enrolação, para-choque, dianteiro, sem difusor, ó, assim fica legal Sem difusor, sem difusor estendido, que é isso aqui Ah, não estende quase nada ali embaixo, né Original com extensão, não É, ventilado, olha Da hora, da hora Ventilado Mark 2 Sustentado, 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 é, não, esse eu não gostei não, sustentado Mark 2 Dividido É, meio bosta também, dividido Mark 2 Urbano, não Urbano Mark 2 Ah, profissional Da horinha Profissional Mark 2 Cara, eu não gostei desse, como é que é o nome disso aqui? É difusor? Difusor, eu não gostei desse difusor, cara Eu prefiro sem o difusor, ele fica mais da hora, na minha opinião Mas também eu queria mudar essa grade, velho Caramba, galera Ah, de corrida Extremo, o extremo é da hora, hein Caraca, olha ele, mano Extremo Mark 2, que que muda? Quase nada Isso, ó, velho Eu acho que eu vou deixar esse extremo, mas eu queria tirar esse difusor, velho Eu não curti ele Muito compridão Bem, vamos deixar o extremo por enquanto Para-choque traseiro Difusor Turismo primário Turismo? Turismo? Primária Turismo secundária Turismo carbono Ah Eu prefiro a original, galera, sinceramente Prefiro a original muito Vamos nessa Chassi para lama Estendido Ó, legal Muda aqui, né? Tem como eu dar zoom? Ah, tem Tem como eu dar zoom Muda ali em volta da roda, né? Do pneu dianteiro Aerodinâmico Ah, legal Fica com um buraco ali, né? Arredondado É, não Meio bosta Para-lama Traseiro original Ah, tá É o dianteiro e o traseiro, tá Eu gostei desse daqui Com saída de ar Vamos lá Traseiro Olha, da hora, mano Estendido Tá, legal Estendido Traseiro curto É, não Traseiro cortado Olha, da hora, mano Da hora Isso, só Vou deixar o cortado Beleza Vamos lá Motor Ajuste de motor Lógico Tá certo Deixa mais forte Escapamento Tá legal Tem esse daqui de titânio Trapézio titânio Olha, legal Mandar o trapézio descendente aqui Name velho, né, rapaz? Vamos lá Caixa de titânio É, não Meio bosta Invertido de titânio Legal também Mas eu acho que eu prefiro trapézio, hein Quádruplo de titânio Não Eu prefiro trapézio Vamos lá Beleza Capô Acessórios capô Trava cromada Ah, beleza Ali em cima, né Trava angular Ou trava reta Eu prefiro angular Vamos lá Capô Original Curvado Personalizado Não dá pra ver muito bem Por causa da iluminação Isso aqui, né Vamos lá Capô Detalhe preto Ah, tá com uma listra preta no meio É Detalhe cromado Capô de carbono Não Curvado de carbono Saída de ar invertida Beleza Capô Largo Ventilado Aqui Largo Saída carbono Não Saída também de carbono Nossa Esse daqui ficou legal Esse daqui eu curti Relevo Saída carbono Vamos ver De corrida Também fica da hora Caramba Curti mais esse de corrida Saída tripla Também fica legal Caraca De corrida Extremo Mano Ultra Nossa Corrida ultra Fica da hora Mano do céu Essa corrida ultra Vai ser ele Beleza Vamos lá Cara, vamos voltar lá pro para-choque Eu não curti esse para-choque dianteiro não Eu vou ter que ficar assim Eu preferia mudar a grade dele, tá Mas Se for pra deixar ele Assim Com pouco Sem difusor Ou com Um difusor gigante Eu prefiro deixar ele sem o difusor E deixar assim Tá certo Porque esse negócio tá muito feio, galera Esse negócio grandão ali embaixo Eu não gosto não desse difusor Esse negócio de carbono Que tá tipo uma saia aí embaixo do para-choque, né Vamos lá Mexi no capô Buzina Não vou mexer Luzes Painel Na verdade interior, né Painel Sem modificar Ele já é bonito Bonitão Interior de rua Ah, isso aqui eu acho que pra carro super Não fica da hora mudar não, galera Vou mudar não Mostradores Tem o digital? Digital Deixa eu ver qual fica melhor digital Hum Eu curti esse daqui Vamos lá Digital Mac 2 Painel Vamos lá Portas Não, porta não vou mudar não De carro super não precisa Banco Opa Mudou um negocinho aqui Esportivo pintado Vamos ver o que vai mudando Ah, não Esses aqui são muito padrões Eu vou colocar esse esportivo pintado Eu gostei Vamos nessa Luzes Farol Xenon Meteu o neonzão também, né Por enquanto não vou pintar o neon não Que eu não sei qual cor eu vou colocar Estampa Olha só Cara, eu sinceramente Antes de eu escolher as estampas Eu não curto carro super com estampa Tá certo? O meu Nero Eu já nem coloquei estampa nenhuma Porque eu já achei que ele ficava lindo sem estampa Beleza? Então vamos ver O que que esse carro tem Listra É... Chapalê Opa Esse fica da hora Fica legal É... Crapshole Ah, tá aqui Dos lados Redwood Não Listra 3 tons É... Também dá Bite Tinkle Debris Amigas Amigas Caraca Amigas Keaton Banking E só, mano O que eu mais gostei dele Das estampas foi esse daqui Mas eu acho que eu vou deixar sem estampa, mano Vamos lá Placa Eu sempre deixo Amarelo no preto Pintura Ainda não vou mexer Teto Vamos lá Teto Antena Não É... Gerador de vórtice Opa Aí a gente começou a brincar, né, mano Gerador de vórtice Carbono Vou deixar de carbono Nossa, listra Nossa senhora Teto listra de carbono, cara Ficou lindo isso daqui, mano Aí Na moral Cara, se não Se isso daqui tivesse também Esse... Essas antenas tubarão Ficaria irado, cara Mas eu vou deixar isso daqui Que eu curti mais Vamos lá Saias Saias baixa carbono Saias GT carbono Vou deixar a saia GT Spoiler Vamos lá Aerofólio tuning Daorinha Né? Mas eu acho que não combina com esse tipo de carro Aerofólio personalizado Não Exótico Olha, diferente Diferente Esse exótico daqui Se ele fosse de carbono Eu escolheria ele Cor secundária Cor secundária Tá carbono, mano Que loucura Exótico Secundária Daora Ó Esse aqui já ficou diferente Já ficou legal Vou dar uma escolheria nele Mas não é definitivo Aerofólio de carbono Aerofólio exótico de carbono Tá GT primário Ó Já é outra coisa Não Esse aqui ficou muito exagerado Ficou estranho, na verdade, né? Tá Secundária Carbono Pá Não Não Opa Opa Downforce BGW Esse ficou legal também Vamos ver Não, mas ficou muito alto É Eu acho que vai ser esse daqui mesmo Vai ser o exótico Exótico de carbono, galera Eu não sei Eu fiquei entre esse exótico de carbono E esse daqui Que é o tuning, galera Me deixa aí nos comentários Qual vocês preferem Eu posso mudar pra outro vídeo, tá certo? Mas vou escolher esse aqui por enquanto, tá? Vamos lá Transmissão Deixar mais forte Deixar ele mais rápido, né? Turbo Lógico Rodas ainda não Janelas Eu nunca coloco muito fumê Colocar só um pouquinho Tá vendo, galera? Olha só Esse carro não é exagerado A maioria das coisas A saia A traseira E tal Eles não são exagerados Assim E a parte da frente Estava muito exagerada Por isso eu tirei o difusor Né, mano? Porque tava estranho Tava estranho Tá, vamos lá O que eu posso mexer ainda aqui? E tá Falta as luzes E falta a pintura, né? Então vamos lá pra pintura Pintura Cor secundária Tem alguma coisa que vai mexer? Não vai, né? Não vai mexer em nada Eu tirei o teto Vamos ver aqui Comando Que vai pintar de azul É, não Não muda nada, galera Então é só cor primária Beleza Cor primária Vamos lá Metálico Olha o preto Já fica irado ele, mano Esses carros super Os novos São aqueles carros Que ficam bonitos De qualquer cor, cara Olha só Ele tá bonito prata, mano Aço, né? Caramba Vamos ver O vermelho A gente já viu Que fica lindo nele, tá? Mas vamos ver outra cor Eu tenho carro amarelo? Eu acho que eu não tenho Carro amarelo, galera Olha, cara Tentador Tentador O carro fica irado Amarelo, velho Eu vou deixar esse amarelo aqui Só por Precaução Vamos ver o verde lima Eu também não tenho Carro verde lima Nossa O carro também fica irado Verde lima Mano, esse carro fica irado De qualquer cor É esse mesmo Que eu tô vendo? Caraca, velho Olha, mas eu gostei mais Do verde, viu? Deixar ele verde Por enquanto Azul Eu já Azul Eu sei que ele vai ficar bonito Mas eu tenho uma porrada De carro azul Então não, né? Vamos ver o que mais Que eu tenho aqui Marrom não fica legal Roxo também Branco Fica da hora Creme Caras Beleza Eu vou deixar ele verde Eu vou deixar ele verde Lima Perolado Com Eu acho que o amarelo Vai chamar mais atenção Se eu perolar nele, hein? Vamos ver Amarelo Oliva Amarelo Corrida E amarelo Vou deixar Oliva Ou corrida Caras Eu acho que o Corrida Fica mais da hora Vamos lá Cor interna Grafite Ah, tá Muda aqui, né? Ah, muda o banco Olha, da hora, hein, mano? Deixa eu ver Eu acho que combina mais Um branco com um preto, hein? Ou detalhe em verde, talvez, né? Cadê o verde Lima? Verde Lima aqui É, verde Lima não fica feio não, galera Caramba Deixa eu ver aqui por fora É, ó O verde Lima não fica feio não, velho Vou deixar o verde Lima Que são só detalhes, né? Vamos lá, emblema do comando não precisa Tá Agora vamos lá Rodas Ah, não Primeiro As luzes, né? Vamos mudar o Xenon Vamos nessa, rapá Xenon não O Neon, rapá Que Xenon o quê? Tem o verde Lima E tem verde Menta Fica da hora também O verde Menta Tem o amarelo Amarelo eu acho que já não vai combinar tanto É, vou deixar o verde Menta Vamos lá Vamos ver agora as rodinhas, hein? Últimas coisas Tipo de roda Personalizado Benes É roda pra Low Rider Não fica da hora em carro super Na minha opinião Original também Mesma coisa Só que é cromado, né? De luxo Vamos lá Vamos ver as de luxo aqui O que que tem pra nós Pra nos oferecer Moço Nos ofereça uma rodinha da hora, hein? Deixa eu ver Ó, essa aqui fica da hora Mas ela é antigona, né? Já tá manjada Deixa eu ver Tá legal Potente e esportivo Vamos ver o que que tem aqui nos esportivos Também não Não vai combinar muito não Ai, cara A roda é sempre a parte mais difícil pra mim Pra escolher, mano Porque eu não gosto de escolher sempre a mesma roda Porque eu tenho as minhas favoritas Mas, né? Deixa eu ver aqui Tuning Ah, não Tuning já vai ser pra carro muscle, né? Beleza Vamos voltar ali pro luxo, então Vamos escolher uma dessas E eu vou pintar de preto Vai ficar mais bonito Vai combinar com verde, né? Na verdade Vai dar um destaque Esses detalhes em preto Com verde e tal Vamos lá, caras Caramba, galera Tá difícil de escolher Tá bem difícil de escolher, pessoal Vamos ver Já escolhi essa roda Caraca, galera Ah Tem essa daqui Eu não sei, cara Eu não tô gostando de nenhuma roda nele Beleza, galera Eu me decidi Vai ser esse carbon inferno daqui Tá certo? E vamos lá Decidi sair por falta do que escolher mesmo Porque eu não tava vendo nenhuma roda Que combinasse com ele Que ficasse do jeito que eu queria, pelo menos, né? Deixar o detalhezinho ali em verde Design de pneu personizado Prova de bala Lógico Fumacinha Verde E já era Foi Janela já tunamos Blindagem também Para-choque Chassi E já foi, galera Olha só Vamos dar uma olhada só nas estampas agora Que eu mudei a cor Dele E não, caras Eu não consigo gostar de nenhuma estampa, viu? Essa daqui Até fica mais legalzinha do que as outras Mas eu sou muito mais Deixar ele assim, puro Caras Bem Então Só vamos voltar aqui Para a garagem Velho O carro ficou lindo O carro é lindo, né? É difícil de deixar ele feio Cara Olha que carro diferente, velho Deixa eu sair da garagem com ele Para mostrar para vocês, né? E mano do céu Que horas são aqui no GTA? Meio dia, tá? Caraca Galera Aí Curti demais o carrinho Ele tem Ele tem cara de ser um carro Olha Nossa Ele não Olha A curvinha dele Ele é muito forte para fazer curva, hein? Eu fui fazer uma curvinha mais aberta Ele não fez, tá ligado? Eu freiei tudo Caraca, mano Ele tem cara de ser um carro bruto Tá ligado? Aquele carro monstrão mesmo E vamos ver se é, né? Olha só Ai, ai, ai Sem bater no poste Beleza Derré na hora, mano Azar Nossa Esses caras ficam me ligando Moço Galera Eu curti demais o carro Tô fazendo um test drivezinho aqui pra vocês, né? E mano do céu Bem Carrinho novo Então vocês sabem, né, mano? Speed test Vai ter Corrida Vai ter um monte de coisa hoje com ele, beleza? Então fiquem aí acompanhando o canal Que vai ter a cobertura completa do carrinho novo Beleza? Caras Curti demais Carrinho novo aqui do GTA V Beleza, mano? O Progen E o Itali GTB Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho do canal Tá legal? Deixa eu voltar pra sede É pra cá Beleza Deixa eu ir voltando pra lá Então você aí que curtiu Já não esquece de deixar o likezinho Cara Você que é novo no canal Não esquece de se inscrever Clicando embaixo da minha facecam Vai estar aparecendo um botão aqui pra você E é lógico, cara Você também não esquece De assistir meu último vídeo Clicando bem no meio da tela Tá certo? Então é isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e fui! Fui!